O Datafolha de ontem foi tão perturbador para o Bolsonaro que ele já admite que desistiu da campanha e jogou a toalha conforme nós estamos dizendo aqui no canal há algumas semanas. Porque você bem sabe que o principal elemento que está corroendo a votação do Bolsonaro é a economia. E hoje, em uma marcha para Jesus, o Bolsonaro disse que ele tem fé e que a economia está nas mãos de Deus. Ou seja, ele já não tem mais nada a apresentar. Essa não é uma resposta que um pré-candidato apresenta para a população. Ou seja, ele desistiu e, enquanto isso, o Arthur Lira está tendo delírios e alucinações. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essa resposta do Bolsonaro é uma desistência dele da campanha? Deixe o seu comentário, o seu like e envie um superchat para o vídeo clicando no botão de valeu aí embaixo. E eu acredito que você tenha visto o Datafolha de ontem surpreendente e devastador para o Bolsonaro. Ninguém esperava, nem mesmo o Bolsonaro, que a diferença dele para o Lula fosse ser de 21%. E que o Lula estivesse vencendo o pleito no primeiro turno. Foi devastador. Os bolsonaristas chilicaram absurdos ontem, durante todo o dia e todo o dia de hoje também, na internet. Foi tão perturbador que o Bolsonaro nem fez a live dele de ontem, que ele faz tradicionalmente às quintas-feiras. Mas eu não acreditava que fosse ser devastador a ponto do Bolsonaro jogar a toalha publicamente, como ele jogou hoje na marcha para Jesus. Eu vou deixar um link aqui no card com os meus comentários sobre a pesquisa do Datafolha. O link está aqui, você pode acompanhar mais detalhadamente sobre isso. E você também pode acompanhar de modo mais detalhado o meu comentário sobre os chiliques bolsonaristas. O link também está aqui no card. E se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito. E o Bolsonaro participou de hoje de mais uma marcha para Jesus. E essa fala dele, que a economia está nas mãos de Deus, é uma fala absurda. Mostrando que ele jogou a toalha. Porque você bem sabe que o principal elemento que está corroendo a campanha do Bolsonaro e a votação é justamente a economia. A inflação é a mais alta que nós temos para os meses de março e abril em 25 anos, para mais de 25 anos. A meta da inflação do governo é 3%. Ela já está em mais de 7%, a inflação. A inflação está batendo dois dígitos. E o próprio Arthur Lira e o Centrão colocam, acreditam a culpa da votação do Bolsonaro, das intenções de votos, justamente na economia. As pessoas estão sem emprego, as pessoas estão com dificuldades para consumir, elas estão com dificuldade para comer, estão abandonando refeições. Não estão mais comprando carne, leite. Ou seja, a economia está em frangalhos. E o Bolsonaro não tem nada para apresentar. Olhem só, eu vou ler para vocês. Ipsis litris, o que o Bolsonaro falou. E aí depois você pode colocar nos comentários. Se você acredita que isso também já é uma desistência do Bolsonaro. Ele falou o seguinte. Ouso dizer, hoje na Marcha para Jesus. Ouso dizer que o Brasil é um dos países que menos sofre economicamente. Como que ele tem a cara de pau de vir a público e falar isso? A inflação no Brasil é a mais alta de todos os países do G20. A taxa de juros do Brasil é uma das mais altas de todos os países do G20. Está na terceira posição. Ou seja, o Brasil sofre demais com a economia. O país não está estável economicamente. E isso que o Bolsonaro está falando é uma mentira. É uma ousadia mentirosa. E a população sabe disso. E a população não quer saber do que está acontecendo na China, nos Estados Unidos, em Hong Kong, na Alemanha. Não quer saber disso. A população quer abrir a geladeira e ver que tem comida ali dentro. E o Bolsonaro não faz isso para o povo. Por isso que dentro da população mais pobre, Bolsonaro, ele é completamente rechaçado. E a população mais pobre apoia o Lula com uma ampla vantagem perante o Bolsonaro. Ouso dizer que o Brasil é um dos países que menos sofre economicamente. Levando-se em conta o mundo todo. Aqui não tem desabastecimento. Temos dificuldades. Sim. Mas qual é a solução para isso? Aí ele vem. Olha a solução que o Bolsonaro dá para as pessoas que estão passando fome. É ter resiliência. É ter fé. É ter coragem. É acreditar. Ou seja, não tem nada. Qual é a solução? Sente, espere, passa fome. É isso que o Bolsonaro está falando. Porque não há solução. Ele não tem nada para apresentar para a população. Ele passou quatro anos no governo trabalhando pouco. Ele não fez uma política pública. Ele não inaugurou uma obra. Ele não fez nada. Ele só sabe jogar a culpa em terceiros. E agora, na hora de apresentar uma solução, ele não apresenta. E aí ele jogou a toalha, pessoal. Eu já fiz vídeo falando sobre a desistência do Bolsonaro. O link está aqui no card. Mas nenhuma fala do Bolsonaro foi tão clara enquanto essa. Ele sabe muito bem que é a economia que está o destruindo. E ele fala para a população ter fé. Tenha esperança. Passe fome. Tenha resiliência. Isso não é resposta que um candidato dá para a população. Ele desistiu, pessoal. Está óbvio isso? Por muitas vezes, dobraram os joelhos. Olha só. Você que está com dificuldade financeira. Você que está passando fome. Olhem só a resposta que o Bolsonaro dá para você. Por muitas vezes, dobraram os joelhos e pedir uma alternativa. Nós sabemos que temos que fazer a nossa parte. Mas deixar as coisas impossíveis nas mãos de Deus. Ou seja, recuperar a economia é impossível. Ela está nas mãos de Deus. Ele desistiu, pessoal. Ele desistiu. É impossível Bolsonaro ganhar depois dessa resposta. E é impossível que depois de tudo isso, você ainda não esteja inscrito no canal. E o Centrão tem mais uma carta na manga. Que ele acredita que possa fazer para o Bolsonaro reverter esse cenário. Mas não vai dar certo. O Centrão aposta em um pacote de bondades extenso do Bolsonaro. Redução de ICMS. Privatização da Eletrobras. Porque privatizando a Eletrobras, eles acham que o preço... Privatizar a Petrobras vai fazer com que o preço da energia não suba. Isso é uma sandice. É uma sandice. Quem pode controlar o preço da Eletrobras, da energia elétrica, é justamente o governo. Porque o governo tem condições de levar prejuízo com isso. Uma empresa privada não tem. E fora que acreditar que pacote de bondade de Bolsonaro vai reverter o pleito. Não vai. Porque todas as estratégias que o Bolsonaro colocou na jogada deram errado. E hoje, os beneficiados pelo Auxílio Brasil, da parcela, do universo da população que é beneficiada pelo Auxílio Brasil, 20% apenas votam em Bolsonaro. E 60% votam no Lula. Por quê? Porque a população mais pobre foi esmagada por Bolsonaro. Foi destruída por Bolsonaro. E quando ela espera uma resposta do presidente, ele manda a pessoa que já está com fome ajoelhar e rezar. Olhem só. A resposta que o presidente da república dá para a população que está passando fome. Ajoelhe e reze. E eu só falto a rezar se você ainda não está inscrito no canal. Então se inscreva. E o Arthur Lira, pessoal, ele está totalmente delirado. Ele falou o seguinte. Olha, o que atrapalha a votação do Bolsonaro é a economia. Ih, apagou. Voltou. É a economia, porque a economia vai mal. E também por conta do radicalismo do Bolsonaro. E esse radicalismo fez com que o Lula também perdesse votos nos últimos tempos. De onde o Arthur Lira está tirando isso? Olha, se você está perto do Arthur Lira, ele está à beira de esganar o pescoço de alguém. Eu não sei de onde que eu estou tirando essa história, mas dizem que ele gosta de esganar o pescoço. Então tome cuidado. Porque o que o Lula falou não reduziu um voto a mais. O discurso radical do Lula ao MST, o discurso radical ao Lula, às mulheres, não refogar a reforma da Previdência, não tirou um voto do Lula. Para de bobagem, Lira. Para de conversa. Está caindo em conto da imprensa. Isso é uma mentira. É uma falácia. O Lula se manteve estável em todas as pesquisas, mostrando que esse discurso dele não alterou em absolutamente nada. Na verdade, trouxe votos para ele, porque agora no Datafolha ele não estava ganhando no último Datafolha, estava com 43%, agora está com 48% vencendo no primeiro turno. O que tira o voto do Bolsonaro, o que trouxe uma pequena porcentagem para o Bolsonaro foi a desistência do Sérgio Moro. Tem que bater aqui para funcionar. Foi a desistência do Sérgio Moro. Foi isso que fez o Bolsonaro crescer. E o Lula, depois que ele falou o discurso mais radical à esquerda, isso fez com que ele crescesse nas pesquisas. Então, Lira, para de conversa, meu querido. Para de conversa. E você que não se inscreveu, se inscreva logo no canal. E aí o Bolsonaro continuou jogando a culpa nos outros. Olhem o que ele falou. Temos estudos de que o lockdown não salvou uma vida sequer. Mentiroso. Estudos de fora do Brasil. Mentira. Nós sofremos a consequência disso no mundo todo. Preço de alimentos. Preço de combustíveis. E foi um duro baque na educação dos nossos filhos. Eu fiz a minha parte. Apesar de ter tolido, de ser tolido pelo Supremo Tribunal Federal. Mentiroso. Isso não aconteceu. Isso é mais uma mentira do Bolsonaro. Querendo jogar a culpa no terceiro. Ah, eu não posso fazer nada. Então, vamos rezar e a culpa é do STF. Vergonha, Bolsonaro. E aí você vai me dizer. Não, mas o Bolsonaro está falando isso para acalmar o apoiador evangélico. Mas, pessoal. Isso não vai resultar também em aumento do apoio evangélico. Porque sabe como está a situação dos religiosos hoje no Brasil? A maioria dos católicos vota no Lula. A maioria, sim, grande maioria, vota no Lula. E entre o eleitor evangélico, há um empate na margem de erro entre o Lula e Bolsonaro. E sabem por quê? Sabem por quê? Porque o Bolsonaro, com a política do confronto que ele faz, atacando, provocando as pessoas para um conflito umas contra as outras, ele destruiu o ambiente amigável, o ambiente acolhedor dos templos religiosos. E se o Bolsonaro quiser apostar em pastores para reverter o apoio que ele tem da comunidade evangélica, ele vai quebrar a cara porque ele já está quebrando. Os ambientes, os templos religiosos, principalmente na periferia, eram locais de acolhimento, eram locais de confraternização, de amizades aos fins de semana. Mas o Bolsonaro, ele colocou a política dentro desses locais e ele destruiu tudo isso. Ele provocou uma ruptura nesses ambientes. Eu já fiz um vídeo mais detalhado para que esse vídeo não fique muito longo. Se você quiser saber mais sobre essa ruptura dos templos evangélicos, o link está aqui no card para que você possa acompanhar tudo isso melhor. Mas depois do que o Bolsonaro falou hoje, mostrando de fato que ele desistiu, porque se ele não tem uma resposta para a economia, para apresentar, ele não tem um projeto, ele não tem nada, ele já jogou a toalha. E só a política do confronto, que é isso que o Bolsonaro vai apresentar, não resulta em votos a mais para ele. Hoje, o objetivo do Bolsonaro é perder de pouco, porque quanto menos ele perder, aí aumenta um pouquinho mais as chances dele escapar da prisão. Mas ele não vai escapar, porque da mesma forma que ele virou as costas para a população, falando que precisa sentar, rezar e passar fome, ter resiliência, para mim é passar fome. A população virará as costas para ele.